Rosa enfrenta a sede e faz remédio trouxa nos últimos capítulos de Segundo Sol. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. A novela News, resumo de novelas. Segundo o colunista Daniel Castro do site Notícias da TV, mesmo grávida, Rosa terá cenas de ação e assédio na trama das nove. De acordo com o roteiro da sequência, ela vai ficar na mira de uma espingaia e cairá no chão duas vezes. Em uma delas será derrubada por Remy com brutalidade. A ex-prostituta seguirá Laureta até a casa de sua mãe. Será trancada no porão por Dulce e sairá de lá arrastada pelo malandro. A futura mãe do filho de Ícaro usará seu charme para convencer o morto-vivo a mudar de lado, assim como ela fará nesta semana. O chantagista não se intimidará em se esfregar na gestante e dar um cheiro em seu cangote. Ela não suportará a agarração e dará uma joelhada nas partes íntimas de Remy. As cenas vão ao ar no capítulo 1º de novembro. A essa altura, Laureta terá virado foragida da polícia por matar Dulove e Rosa estará no seu encalço após se tornar uma espiã de Luzia. Desgraçada, volta aqui, não tem pra onde você fugir, falará Remy. Ele estará furioso por ter sido feito de trouxa e a jovem conseguirá sair do porão e se esconder dentro de uma caixa d'água grande no quintal da casa de Dulce. Nervosa, ela mal vai conseguir respirar sem fazer barulho. Remy se afastará andando para o lado oposto ao de Rosa. Rosa de olho, quando ele está bem afastado, ela sai correndo na direção da saída. Rosa tropeça em uma lata vazia ali no chão, cai fazendo barulho e atraindo a atenção de Remy. Rosa consegue se levantar e parte correndo. Remy sai atrás dela. Quando Rosa está quase encostando a mão no portão de saída, Remy alcança e a derruba no chão, indica a descrição da cena. Dulce encontrará os dois nesse momento. Com problemas mentais, ela vai cismar que Remy é o seu ex-marido, Nestor. Aliás, a mãe de Laureta pensa que vive nos anos 70 e que todos são guerrilheiros. O que é isso, Nestor? O que está fazendo com a moça? Perguntará a senhora. Descobri que é uma traidora da facção oposta. Uma infiltrada. Minha mulher, responderá o malandro. Ele vai me matar. Liga para a polícia. Ele não é seu marido, gritará Rosa desesperada. O que é isso, mulher? Então eu não conheço meu marido? É ele sim. Meu marido, Nestor. Rebaterá a Dulce. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!